Terceiro episódio da série Um Lá, Uma História. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bom? Chegamos a mais um episódio. Nossas sextas-feiras aqui no canal estão mais do que espaciais, mostrando pra vocês um pouco dessa mini reforma, redecoração aqui do apartamento. Tô muito feliz de compartilhar tudo com vocês. E antes que vocês comentem aí que eu tô me fazendo de doida quanto ao meu novo look, não se preocupem, eu acabei de gravar uma que fala pra contar pra vocês o porquê que eu estou com a cabeça raspada, porque eu cortei o cabelo, mas já adianto que tá tudo bem por aqui. Mas vamos ao que interessa. Gente, uma coisa que eu não comentei com vocês é que a gente tá fazendo tudo aqui em casa, aos poucos, nos finais de semana, porque meu esposo tá trabalhando normal, independente de quarentena. Então ele sai todos os dias, enfim, chega super tarde. E durante a semana a gente não consegue fazer nada, né? Então as coisas elas estão acontecendo um pouco devagar mesmo. Caso estivéssemos todos os dois em casa, todos os dias, seria um pouco mais rápido, mas não é o caso. Então assim, esse episódio vocês vão ver que várias coisinhas pequenas aconteceram. Uma parte da pintura do quarto, nós montamos uma prateleira aqui na sala, enfim, poucas coisas, o lustre aqui da mesa de jantar também. Vocês vão conferindo essas coisas que eu vou colocar pra vocês agora no vídeo, mas saibam que foram coisas pequenas e espaçadas por esse motivo. A gente não tem tanto tempo pra fazer. Fizemos toda a volta e a mesma coisa aqui, ó. Entre o canto da parede até a fita, uma medida certinha pra ficar determinado o local da pintura. Nesse caso a gente também vai pintar a porta, inclusive vamos pintar com a tinta da parede. Se vai dar certo, não sei, não sabemos. Vocês vão saber junto com a gente. Só que eu só vou pintar a porta o lado de dentro pra ficar uma caixa de uma cor só aqui, ó. Quando vocês verem a cor vai dar pra entender melhor. Tinta da parede. Daí gente, falando um pouco sobre a pintura lá do quarto, foi só uma parte da pintura. Ainda terá uma outra pintura diferente que vai ser feita lá no quarto. Na verdade, eu acho que já falei pra vocês, né? Que o quarto vai ser a maior mudança, né? A maior transformação vai acontecer lá. E a sala já está 90% pronta. E eu vou mostrar ainda nesse vídeo praticamente um tour. Aqui pra vocês verem como é que a sala ficou. Eu digo que tá 90% pronta porque, por exemplo, quando a gente colocou uma prateleira aqui com os adornos, eu senti falta de mais uma, porque os adornos ficaram muito acumuladinhos, sabe? Eu queria dividir mesmo pra não ficar muita coisa. E aí a gente decidiu pra colocar outra prateleira. Então vai mudar um pouco. E também, possivelmente, a gente vai mudar um móvel que tem aqui, um aparador. Porque eu queria um móvel com portas, pra eu poder guardar algumas coisas que eu não tenho onde colocar. E aí vai servir como aparador e também pra guardar essas coisas de cozinha que eu não tenho onde pôr e fica muito espalhado pela casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outra coisa que vai mudar aqui na sala É o ralzinho ali de entrada Que eu já mostrei pra vocês no primeiro vídeo Não foi feito nada ali Até porque devido a quarentena Fica máscara, álcool Fica uma baguncinha ali Mas eu vou pintar aquele móvel Ali da frente, vou fazer algumas coisas Então tudo isso Vocês só vão conseguir ver finalizado De verdade no tour final Pelo apartamento Que vai acontecer logo Música 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 É isso gente Gente esse foi o nosso vídeo Nosso episódio de hoje Eu espero muito que vocês estejam gostando De acompanhar De repente até estejam se inspirando Pra fazer algo diferente aí na casa de vocês Tocar uma parede Colocar uma prateleira Enfim uma decoração nova Uma almofada O que você puder O importante é saber que você merece Um lugar especial pra viver E você pode fazer isso com as suas mãos Esse é o intuito da nossa série Então não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar o like Que é muito importante pra mim Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau